Chegou a hora de pôr fogo no saquinho. Eba! Gosto muito. Mas antes da gente seguir aqui com o nosso quadro, quero deixar você aí de casa avisado que a gente jogou uma enquete pra vocês sobre ele. Melhor com barba ou sem? E a enquete tá rolando no Instagram também. Votem, mais tarde a gente volta com o resultado. Larissa vai jogar agora nosso fogo no saquinho. É o seguinte, Larissa. Aqui tem o saquinho de todo mundo que tá na casa. E a gente tem os emojis aí do lado. Então tem nota de 3 reais. Gratiluz, tóxico, explosão de amor e pamonha. Você vai escolher o emoji. A gente vai falar o emoji pra você usar. E você coloca no saquinho de quem você acha que tem a ver. Primeiro de tudo, sua plaquinha. Coroe aqui o seu rostinho. Poderia ter ficado mais. Não, poderia. Foi bom enquanto durou. Vamos começar com Gratiluz, então. Pega aí do seu lado. Aí escolhe alguém e conta pra gente. Gratiluz. É uma pessoa que eu gosto muito. É isso? É que você... É que você curtia estar perto, te fazia bem. Você mandaria gratidão e luz. Gratiluz. A Lina. Lina. Pra Lina. Ela é uma pessoa incrível. Eu sou apaixonada por Lina. Ela me deu muitos conselhos lá dentro da casa, sabe? Quando eu errava, elas jogavam em direta. Se liga, Larissa. Era muito engraçado, assim, a minha conexão com ela. Desde a casa de vidro até o final na minha saída da casa, sabe? Então, o Gratiluz é pra ela. Maravilha. E agora, Bruno? Qual você quer? Ah, tóxico. Já? Não, então nota. Tá, nota de três reais, vai. É, nota de três reais, é? É, uma pessoa falsa, uma pessoa que não existe. Tô entendendo. De mais chata no mundo. Tô entendendo. Eu vou dar pro Gustavo. Ah, surpresa. Eu vou dar pro Gustavo pela questão de que ele realmente entrou, né? Fazendo acontecer. E aí, depois também começou a mudar um pouco a estratégia de jogo dele. Se tornando um amigo de todo mundo ali. Ficando com a Laís. Ficando com a Laís, né? Que eu acredito que ele também gosta dela, sim. Acredita? Acredito que rola um carinho, sim, entre eles ali. Só que ele... A estratégia do jogo dele mudou também. Amoleceu também. Amoleceu, é? Amoleceu. Amoleceu menos que você, mas amoleceu. Nota de três reais pra ele. É, pro Gustavo. Agora, explosão de amor, Larissa. Esse bem aí no meio. Explosão de amor. Eu não sei porque sempre que bota explosão de amor, entra uma música. Essa música de quadrilha. Como assim, cara? Toda semana... É, explosão de alegria. Realmente festa junina. Essa música de quadrilha. Entendi. Porque a gente ainda tá no março. Achei bem criativo. É, a gente faz umas coisas aqui no meio. Explosão de amor. Eu vou dar pra Islô, porque ela é uma pessoa que, quando eu entrei na casa, ela me acolheu muito também. E quando eu quebrei meu dedinho, tava lá, a bichinha ajoelhada, me ajudando bastante. E até o final também ela sentiu, então a minha explosão de amor é pra ela. Pô, que legal. O povo ainda falando que você tinha treta com ela. Aliás, como é que tá o dedinho? Tá bom? Tá melhor? Não, o dedinho tá melhor. Tá melhor. Tá melhorando. Graças a Deus. Que bom, que bom. Ó, já ia cair. Já, já tá sem você, pelo amor de Deus. Não chuta aqui o nosso troço, porque também aqui é frágil. Seu dedo também, mas o nosso troço é mais frágil. Eu caí horrores ali dentro da casa. Olha o nosso material aqui, pelo amor de Deus. Pamonha. Boa. Pamonha. O Pamonha, eu poderia dar pro Vini, mas eu vou dar pro Eli. Porque a gente tinha combinado o voto. Ah, é verdade, é verdade. A culpa toda do voto é do Eli. E Eli influenciou no Vini. Porque se pensar na dupla ali, o Eli influencia. Tem muito amigos. E ele tem muita influência. Então, Pamonha pro Eli. Tinha que dividir a Pamonha em dois, né? Porque quando um não quer, dois não votam errado. É verdade. O que aconteceu ali? Será que ele esqueceu ou ele se fez bobo? Você que também experimentou. Não quis, menino. Não quis. Fingiu que na hora... Deu de louco. Tóxico, Larissa. Pra quem vai? Tóxico? Eu acho que não é novidade pra ninguém, né? É a minha opinião. É pro Arthur. Pela questão de voto, de manipulação. Ele é uma pessoa que eu admiro muito também. Como estrategista, como jogador. Ele é muito inteligente. Ele sabe fazer o jogo dele com cautela. Muito minucioso em cada passo que ele vai fazer. Admiro ele bastante como jogador. Porém, ele manipulou todo mundo ali pra votar em mim. Eu não era opção de voto dos meninos. Então, ele foi mexendo o pauzinho daqui. Foi mexendo o pauzinho daqui. Isso ele faz muito bem, né? Fez muito bem. Então, é pra ele. Bom, pra gente finalizar nosso jogo. Pegue seu saquinho, Larissa. Veja se alguém colocou alguma coisa no seu saquinho. Tá. Não. Saquinho vazio. Foi saquinho vazio. Pode levar, é seu. É meu. Mas vazio. Pode encher na vida. É. Não deu tempo também, né? A galera que andava mais com você não saiu a tempo. Então, mas tudo bem. Ai, mas pelo menos não se... Não colocaram pós. Não colocaram três reais. É, não colocaram nada. Melhor. Então tá ótimo, amei.